Por amor Eu faço todas as vontades do seu coração Por amor Esqueço que você judia e te peço perdão Por amor Eu me divido escondendo as minhas verdades Nem sabe Que por amor ainda faço as suas vontades Por amor Eu tenho que disfarçar Escondo as lágrimas no olhar Deixo a saudade no suporco Por amor Jogo palavras ao vento Eu não te esqueço um momento Acham até que sou louco Bobo Meu corpo te pertence Minha boca Meu olhar Sem você por perto Não consigo respirar Tua alma é vinho Embriagando meu desejo E sempre amanheço Procurando por seu beijo Mas por que não ama Assim como eu te amo E não vem correndo Toda vez que chamo Sei que não existe amor Igual ao meu Você não percebeu Não ama quem te ama Por amor Eu tenho que disfarçar Escondo as lágrimas no olhar Deixo a saudade no suporco Por amor Jogo palavras ao vento Eu não te esqueço um momento Acham até que sou louco Bobo Meu corpo te pertence Minha boca Meu olhar Sem você por perto Não consigo respirar Tua alma é vinho Embriagando meu desejo E sempre amanheço Procurando por seu beijo Mas por que não ama Assim como eu te amo E não vem correndo Toda vez que chamo Sei que não existe amor Igual ao meu Você não percebeu Não ama quem te ama Eu tenho que disfarçar Minha boca Meu olhar E sem você por perto Não consigo respirar Tua alma é vinho Embriagando meu desejo E sempre amanheço Procurando por seu beijo Mas por que não ama Assim como eu te amo E não vem correndo Toda vez que chamo Sei que não existe amor Igual ao meu Você não percebeu Não ama quem te ama Não ama quem Te ama Te ama